Brasil! Atenção torcedor! Zitos Grill, agora é bar padrão FIFA! Venha assistir os jogos do Brasil no melhor ambiente da cidade! Ar-condicionado, cerveja gelada, carne de qualidade e muita gente bonita! Entrada grátis! Isso mesmo, você não paga nada! E os cinquenta primeiros ainda ganham uma caneca personalizada! Venha e faça parte dessa torcida você também! Zitos Grill, a nossa arte é agradar seu paladar!